Oi gente, bom dia, eu sou Fred Alecrim e a gente está de volta aqui com mais um business.com e você deve lembrar que nos últimos quatro programas a gente falou sobre gás, gostar de atender e servir, gestão de atendimento e serviços, que é tudo que uma empresa tem que ter para conquistar a preferência e a recomendação dos seus clientes. Hoje a gente vai falar de uma coisa também interessante, importante, não só para uma empresa, mas também para o seu profissional, que é ter um sonho. Essa semana passada eu assisti uma palestra muito interessante da chegada da Endeavor, que é uma grande organização que fomenta o empreendedorismo no Brasil e no mundo e eles já tem um trabalho muito forte, muito bacana no sul e sudeste do Brasil e agora eles chegaram no nordeste, a sede deles é em Recife e teve todo um lançamento na chegada dessa grande oportunidade, dessa grande área de oportunidade para quem quer empreender e para quem é empreendedor já e quer alavancar o seu negócio. E aí foi um momento muito interessante com o Marcelo Alecrim, presidente da Ale e com o Nizam Guanais, que é presidente da ABC, que é um dos maiores grupos de comunicação do mundo. E o Nizam falou uma coisa que me tocou muito, que me deixou muito ligado e como é importante a gente sonhar, o sonho. Ele falou que o sonho pequeno e o sonho grande acordam com a gente no outro dia do mesmo jeito, porém, é o sonho grande que te tira da cama. Então a gente pensa o seguinte, como é que está a tua vida aí? Você está sonhando e qual é o tamanho do teu sonho? Ele é um tamanho que te faz acordar de manhã com muita garra, com muito gás para correr atrás dele, para transformar ele em realidade? Porque quando a gente para de sonhar, a gente se acomoda, a gente deixa de acreditar, a gente deixa de correr atrás do que a gente quer e o que a gente faz para realizar. Então a gente está num final de ano agora interessante, que é fundamental a gente parar e pensar como eu quero passar um 2012, o que é que foi que não foi bom em 2011, como eu quero que 2012 seja, como é que eu quero que minha vida seja daqui para frente. O bom começo é pensar o seguinte, o que é que me incomoda no meu presente? Quais são os sonhos que eu não realizei e que isso me incomoda? E aí pensa, constrói a tua visão de futuro. Qual é o teu sonho? Agora, lembra, esse sonho tem que ser muito importante para você, tem que ter um significado pessoal para que ele possa realmente te mobilizar, te tirar de uma inércia e fazer correr todos os dias atrás dele e só parar quando realmente você tiver alcançado. E aí é claro que é fundamental pensar o seguinte, se esse sonho tem um significado pessoal, se ele é importante e você corre, corre, mas não chega lá, o que é que acontece? Pelo menos com toda a energia e todo o gás que você usou para correr atrás dele, você vai com certeza estar melhor do que onde você estava antes de começar a sonhar, de começar a correr atrás daquele sonho. Então esse é um momento bacana, pensa nisso, qual o teu sonho para 2012, qual o teu sonho daqui para frente? Pensa nisso, sonha grande e constrói a tua estratégia. Quem você precisa conhecer, quem você precisa se relacionar, o que você precisa fazer? Tudo começa a partir do sonho, sonha grande e corre para realizar, beleza? Domingo que vem a gente volta com mais um business.com. Valeu!